Eu já estou com a minha convidada especial no nosso estúdio no dia de hoje. Eu convidei a Josi Duarte, ela que é especialista em micropigmentação. Eu, às vezes, eu fico assim, eu fico escolhendo a dedo meus convidados, sabe? Porque eu gosto de trazer novidades, pessoas com profissões diferentes, porque por o programa ser um programa de variedades, eu gosto de mostrar de tudo um pouquinho, né? Então, ela me é convidada no dia de hoje. Ela trabalha com micropigmentação de sobrancelhas, olhos e lábios. E também reestruturação capilar e bioativação genética, que é o tratamento das infeliz estrias. Que nem a mulherada não gosta. Ninguém gosta, né? Tudo bem contigo, Josi? Tudo bem, e contigo? Muito bem, eu fico muito feliz que você tenha vindo no programa pra gente falar um pouquinho a respeito de sobrancelha, que é outro porém, né? Porque muitas pessoas, eu no caso, eu vou falar de mim, eu já fiz a minha sobrancelha umas três vezes, mas a pigmentação parece que não pega, não sei, eu não sei o que que acontece. Mas a Josi falou que tem jeito, sim, que tem algo bem diferente que ela faz e pega. E daí? Muita gente reclamando de sobrancelha. Muita gente, Tamires. Porque todo mundo hoje quer uma sobrancelha linda. Sim! Desenhada e melhor, bem naturalzinha, sim. Sim, bem natural. A tua sobrancelha é linda. Obrigada. Porque a sobrancelha tem que combinar com o rosto também, né? Eu falo assim, que a sobrancelha, ela é o espelho do rosto. Então, se você tá com uma sobrancelha ok, o dia começa tranquilamente bem. É, eu falo que o nosso rosto é cartão de visitas. Então, nós temos que estarmos com a nossa sobrancelha bonita, nossos lábios, né? E se der um narizinho ajeitadinho também. Também. Se não der tudo bem, a gente faz maquiagem, dá uma disfarçadinha. Mas a sobrancelha, por que que tem sobrancelha? A pessoa trabalha profissional, vai fazer a sobrancelha na sua cliente e a pigmentação não pega. O que que acontece? É uma pele muito oleosa? É uma pele muito seca? O que que acontece? Tamiris, existe vários fatores. Tem o fator da... Se você tiver com algum problema de saúde. Então, se você estiver tomando alguma medicação. Aquela medicação vai fazer com que o teu organismo expulse. E também a questão da pele oleosa. Mas assim, hoje, além da fio a fio, que é a mais usada. Temos também a shadow. Que ela é um pouco pintada como se fosse uma sombra. Então, essa pega mais por ela ser um pouco mais preenchida. Porém, a mais usada hoje é a fio a fio. E minhas clientes são apaixonadas por elas. Fio a fio. Fio a fio. Agora, essa sobrancelha fio a fio. É claro que você vai fazer ela castanho, castanho claro, castanho escuro, uma preta. Ou coisa parecida, né? É assim que trabalha, né? Cada cliente meu, ele tem um designer e tem também uma cor. Então, não são todas da mesma cor. Então, cada cliente tem aquela cor específica pra ele. Que vai de acordo com o seu tom de pele e o tom de pelos dele. Pra ficar uma coisa bem natural, bem linda. Seguir bem a cor da sobrancelha, do cliente. E também o desenho. Exatamente. Eu, uma vez, eu vi a sobrancelha. Aquilo fica na memória da gente, porque é um impacto. Mas era tão pertinho aqui, mas tão pertinho, que tinha um espaço tão pequeno. E ela bem larga. Sabe quando você vê, fala assim, não combina com o rosto da pessoa? Isso daí eu pego muito na minha clínica. Sério? Sobrancelha, assim. Porque as pessoas procuram, elas não sabem especificar muito bem a questão de profissionais. Então, elas vão muito por questão de preços. E essa questão de preço, o que acontece? Você acaba indo num profissional, que ele acaba fazendo de uma maneira a sua sobrancelha que não é correta. Não usando os produtos muito bons. Que daí acaba deixando a tua sobrancelha bem desiguais. Então, com questões de designer, questão de estrutura, de cor. Então, tem muito desses tipos de sobrancelhas também. Então, e quando ela fala tudo isso, a gente começa a pensar e lembrar de tantas situações. A sobrancelha que a pessoa vai fazer a pigmentação fica rosa, né? Que eu acho que é o mais triste de todas. Na verdade, a mais triste são as roxas, as verdes e as azul. Verde e azul também? Verde e azul também. Misericórdia, já pensou, gente? E por quê? Vai tudo da questão do peso da mão, da profundidade que o profissional usa pra fazer aquela pigmentação. Então, assim, geralmente uma fio a fio ou uma shadow, ela vai na primeira camada de pele. E tem muitos profissionais que eles acabam pesando a mão e indo na terceira camada de pele. Que é onde atinge a hipoderme. E ela acaba ficando verde, roxa ou azul. E tem também os cuidados diários pós a pigmentação, que pode também ir pra esse resultado também. É porque tem aquela que a sobrancelha, ela é fina, né? Tem um formato... Eu nunca fiz sobrancelha de verdade, de tirar sobrancelha. Porque eu sou uma pessoa que tem bem pouquinho pelo mesmo, né? Tem, minha sobrancelha, tudo. Mas eu não sou uma pessoa de excesso de pelo. Como muitas mulheres têm excesso de pelos, né? Sim. Uma sobrancelha bem carregada. Eles falam as taturanas, né? Exatamente. É. Então, tem o excesso de pelo. Então, eu não... Muitas pessoas falam assim... Com quem você faz sobrancelha? Gente, eu não... Falo limpar sobrancelha, né? Eu não faço isso. Então, eu tenho minha sobrancelha normal, como vocês estão vendo. Mas eu já fiz e a pigmentação, pra mim, não funcionou muito. Não ficou rosa, não ficou verde, não ficou azul. Mas não pegou direito. Mas agora eu vou fazer com você a fio a fio. Vamos fazer sim. Você está convidada pra ir lá fazer. E melhor, os meus procedimentos são todos em dolor. Eu uso dois anestésicos pra que ele deixe você super confortável. Nossa! 100%! Já tô lá. O que é que nós queremos é não sentir dor, gente. E ficar lindas, né? E ficar lindas, né? O resultado conta muito. Agora, você faz também dos olhos, né? Exatamente. Em volta dos olhos. Isso eu fiz já há bastante tempo e deu muito certo e tenho até hoje. Pelo jeito, ela trabalhou muito bem, né? Você faz os olhos e faz a boca também. Quando você falou que você faz a micropigmentação labial, eu lembrei de quem tem herpes. Como que fica daí? A pessoa que ela tem herpes ou ela toma o aciclovir, que é um bloqueador para herpes. Então... Exatamente. Alguns dias antes e toma depois. Caso ela não faça isso, eu nem faço pelo fato de que depois da micropigmentação, a questão da herpes pode piorar. Por quê? Porque você vai estar mexendo naqueles lábios, então a herpes, ela vai surgir mais. Aí eu sempre falo para os meus clientes, se você tem herpes, você usa o aciclovir cinco dias antes e três dias depois. E se caso ocorrer, você usa uma pomadinha aciclovir junto com o hidratante, que eu já falo para a cliente estar utilizando após. E aí, tudo tranquilo. Pois é. Muita gente fala assim, nossa, Tamire, você fez em volta dos olhos. Lábio eu não fiz. Você fez. Deve doer muito, muito, muito. E daí? Não dói também. Eu uso também as anestéticos específicos para o óleo. Que bom que as coisas melhoraram bastante também, já faz anos que eu fiz. Sim, eu procuro sempre estar inovando, né? Então, hoje eu tenho... Não tem nada com o que está aí no mercado, né? Exatamente. Hoje eu tenho mais de 25 especializações, tanto do Brasil quanto fora do Brasil. Então, eu estou sempre buscando novidades. Porque eu falo assim, o mundo da estética, ele cada dia, ele tem uma... Ele é uma caixinha de surpresa. Então, essa caixinha de surpresa sempre tem algo diferente. Que é sempre bom para melhorar, seja na anestésia, seja no apigmento, seja numa agulha. Então, tudo isso conta hoje. Olha só, gente, que maravilha. Como é bom, né? Dá vontade de já estar lá na clínica fazendo, né? E, então, agora, o lábio, no caso, voltando para ele, o lábio, se for fazer uma micropigmentação, que cor que você faz? O lábio, assim... Cor de boca? Ele tem várias cores. Então, assim, por exemplo, se eu faço de você um tom bem vermelho, digamos assim, você fala assim, olha, eu quero que meus lábios fiquem, assim, mais avermelhados. Ele não vai ficar aquele vermelhão, tipo, a cor que está nos meus lábios. Ele vai ficar... Você vai pigmentar ele no dia com uma cor escura. Depois da cicatrização, ele clareia de 40% a 60%, tá? Então, ele fica assim, uma cor... Ele não fica aquela cor cheguei. Ele fica uma cor super natural. Porém, que você vê que você está com os lábios saudáveis, que tem contorno, e os lábios lindos daí. Aí, eu gosto um lábio bem... Mas a idade vai chegando. O que que vai acontecendo? Vai encolhendo, né? A boca vai ficando... O lábio vai ficando mais flácido. Então, tem tudo isso. E hoje, o pessoal está fazendo preenchimento labial aí. Muito, muito, né? Sim. Tem uns bocão. Tem uns que não gostam de bocão. Então, faz algo assim, bem moderado. Só mesmo pra dar uma preenchida, né? No lábio. Como também tem preenchimento facial. Hoje tem tudo, né? Até nós estávamos conversando... A Josi estava falando, né? Que deveria... Como tem hoje a harmonização facial. Por que não ter o corporal, né? O corporal. Gente, é massa, né? Porque hoje você malha, malha, malha... Pra conseguir, às vezes... Um bom resultado. Podia ter um jeito... Dá uma ajudinha, né? Sim. Dá uma ajudinha. Eu faço pra hoje... Tudo tem jeito. Pra tudo isso tem jeito. É verdade. Agora... Vamos lá nas estrias. Porque, geralmente, você está esperando o bebê... Ela está de sete meses. Logo, logo... Menino ou menina? É o menino. Nossa. O pai está com um sorriso de orelha a orelha, né? E... Que bom. Que tudo corra bem. E... E geralmente, quando a mulher engravida... Ela pensa em engravidar... É a primeira... É uma das primeiras coisas que ela começa a se preocupar. Se preocupar. E daí? Tem jeito? Tem jeito as estrias. As estrias, o que que ela é? As estrias, ela é nada mais, nada menos... Do que a falta de vitamina que o teu organismo... Principalmente as gestantes, elas têm pelo fato que praticamente os nutrientes vão para o bebê. Então, o que acontece? Ocorre aquele rompimento, que são as temidas estrias. E essas estrias, o que que acontece? O que que está faltando ali? O colágeno. Então, hoje, o que que nós vamos fazer? Nós vamos... Nós trabalhamos com a... Com a biotivação genética, que é a introdução de ativos, células-troncos vegetais. Principalmente da maçã, que essas células-troncos, ela vai pegar e vai ativar a tua produção de colágeno, onde vai fechar as suas estrias. Nossa, gente, olha que massa. Gostando do papo, hein? É muito, muito, muito bacana. Tem resultados incríveis. As mulheres procuram fazer? Para homens também? O homem também faz? Por incrível que pareça, hoje os homens estão muito vaidosos também. Não, estão ligadas. Então, tem muitos homens que procuram, porque, querendo ou não, hoje as estrias não é um caso apenas das mulheres. Hoje as estrias é um caso de praticamente todo mundo, né? Homens, mulheres, crianças. Então, hoje os homens também estão super vaidosos e estão procurando bastante. Isso é bom demais. Eu sempre falo, se a mulher está lá toda cuidadinha, está se cuidando, fazendo seus tratamentos na clínica, Por que o marido também não fazer? Por que ficar bonito um para o outro? Exatamente. E saudáveis também. Porque o homem não dá muita importância. Eu não sei se você já ouviu falar isso. Você fala assim, ah, o homem só vai ver se você falar. Porque o homem não enxerga estrias em mulheres. Nem estria, nem celulite. Não enxergam nada. Eu não sei, tem minhas dúvidas. Não, eles enxergam sim. Eu também acho que sim. Eles enxergam estrias, celulite. Os homens estão bem antenados. Eles gostam de uma mulher bem cuidada. Eles sabem que é um corpo bonito, umas pernas bonitas. Exatamente. Eles gostam de uma mulher bem cuidada. Eles gostam, eles gostam de uma mulher bem cuidada. Às vezes eu falo assim, o homem não se cuida muito. Não cuida muito daquela barriguinha dele, de chope, né? Porque a gente fala assim, barriguinha de chope, mas não tem homem que nem toma chope. Mas tem homens assim que tem a barriguinha saliente, coisa assim. Mas ele gosta que a esposa dele esteja bem bonita, bem cuidadinha. Ele sempre gosta, né? E nós também, né? Eu falo assim, que hoje em dia as mulheres elas gostam mais de se cuidar pra elas e pras outras, pra que as outras vejam que elas estão bem. Do que pro marido. Do que pro amor dela. Do que pro marido. É, hoje eu falo, eu falo, tem muito isso. Hoje em dia você pode ver que uma mulher, ela gosta de se cuidar pra ela se sentir bem e pra que a outra veja que ela tá bem. Então tem muito isso. Acho que isso é verdade, né? Diz que as mulheres se arrumam para outras mulheres. Exatamente, porque ela quer estar bem e nunca inferior à outra. Então vamos se cuidar, né? Então se dá pra cuidar, vamos se cuidar. Porque os valores é viável. É viável. É viável pra todos. E você falou pra mim que você faz até parcelado, né? Exatamente, a gente parcela, trabalha com todos os tipos de cartões. O que você for fazer é parcelar. É parcelado. Então você, tanto os olhos, micro pigmentação de sobrancelhas, dos olhos, de boca, né? E também o, que nós temos aí, as de vazinhos. De estrias. De estrias. De estrias. Tudo isso, o que você for fazer é parcelado. Você olha, você vai fazendo, ficando linda e nem vai sentindo que você está pagando. Exatamente. Hoje é tudo muito prático. Como diz a minha mãe, gasta um pouquinho, compra uma blusinha menos na loja por mês, que dá pra você ficar bem linda. A minha mãe tem esse costume de falar. O que você gostaria de deixar aí pro pessoal de casa? Pra conhecer a sua clínica. Pode deixar o telefone também. Sim. Bom, eu gostaria de convidar vocês pra poder estar indo lá na minha clínica conhecer mais do meu trabalho. Também você pode agendar uma avaliação, tanto das estrias quanto da sobrancelha, pra você saber como é tirar todas as suas dúvidas. Também você pode me chamar no WhatsApp, que eu vou pegar e vou estar respondendo todas as dúvidas também. A gente vai estar agendando os horários pra você ficar bem linda. Então, o telefone é 44-998-69-5907. Eu atendo na Avenida Flórida 4330. Como é que é o nome da clínica? É uma clínica de odontologia pleno. Pleno. Odontologia pleno. Então, muita gente já conhece. Só deixa eu te fazer uma pergunta. Quando vai fazer a sobrancelha fio a fio, você tem que tirar toda a sobrancelha que está ou não? Não. Nada. Não tira não. Eu trabalho em cima daquilo que você já tem. Que já tem. Exatamente. Até aquela pernudinha. Aquele fiozinho bem fininho, você vai trabalhar ele. Exatamente. Por isso que dura bastante. Eu só vou tirar os fios daqueles um que não vai nos servir pra nada. Aquilo que não faz parte. Que não faz parte, aí eu vou tirar. Do mais, é super tranquilo. Então, quanto mais você usar, que nem no caso da fio a fio, os fios naturais da cliente, mais natural vai ficar. Ótimo. Que Deus te abençoe grandemente. Amém. Muito obrigada. Que Deus abençoe no seu pardo também. Que o neném venha cheio de saúde e que traga muita luz. Amém. Muito obrigada. Agradeço muito pelo convite. Eu estou amando te conhecer. Você é uma pessoa linda, maravilhosa. E eu aguardo você lá também pra nós fazer suas sobrancelhas. Vou e vou mostrar pra vocês como é que ficou. É claro que vocês vão ver, né? Vão acompanhar tudo. Gente, eu vou para o comercial. E eu volto já já com vocês, porque nós temos culinária. Ok? Então, não sai daí. E eu volto já. E eu volto já. E aí E aí E aí E aí E aí O que é o que é o que é?